Simone. Sim, Simone. Quem é você, Simone? Então, eu sou pedagoga. Eu fiz no Positivo, fiz administração escolar, depois eu fiz especialização quando estava já na Copel, em supervisão, avaliação e planejamento, com ênfase em alfabetização. Por conta disso, o Jaime Kuhn, que era o diretor, na época, do departamento, lá da usina de segredo, a atual usina Neibraga, atual, falou com o Lindolfo Zimmer, que era diretor de marketing, que eu tinha interesse em voltar para Curitiba, que eu tinha feito essa pesquisa na área de educação, colocado para alfabetização. Aí eu vim fazer uma entrevista com ele e comecei a fazer a pesquisa para desenvolver o software de alfabetização dos jovens e adultos, que é o Luz das Letras. O nome foi dado por ele, pelo Zimmer. Ele dizia assim, se a Copel queria levar a 100% dos paranaenses a luz sobre a cabeça, 100% dos paranaenses, nós também queríamos levar a luz dentro da cabeça dos paranaenses, que ainda estavam na escuridão, por não conseguir ler, não conseguir nem decodificar os símbolos dos analfabetos águicos. Aí, então, a partir dessa pesquisa na Copel, aí eu fiz o meu mestrado, foi a minha dissertação de mestrado, até o Rui Santana fez parte da minha, era assistente atual, na época, do Zimmer, na diretoria de marketing, ele fez parte da minha banca, da Doveza. E aí, depois, foi um projeto, um ano de trabalho, dois anos de trabalho, viajando por vários estados. Ele foi, vamos assim dizer, encampado pelo, então, governador Jair Milero. Aí, no dia 11 de setembro, não sei de que ano, não lembro, 2002, 2003, ele assumiu como projeto de governo. E daí eu fui para a Secretaria de Educação, implantar o projeto em todo o estado, treinar o pessoal da área de Secretaria de Educação de Jovens e Adultos, que era a Regina Alegro, o departamento de jovens e adultos, a Secretaria de Educação. E, infelizmente, o candidato do Lerner não ganhou, e daí o projeto ficou de lado. A Suzy Pontaroli, que era muito amiga minha, ela contava maravilhas desse programa. Inclusive, a estratégia que vocês usaram para atrair a pessoa analfabeta, né? Hum, a gente dizia que era para ter aula de informática. É, porque ele tinha vergonha de ter aula de alfabetização, né? Então, a pesquisa, a minha pesquisa do mestrado, apontou assim, que a entrada, o interesse de aprender, a escola, não é pequena. É, tanto pelo, dá para ver pela estatística, né? Do censo escolar, do número de alunos matriculados no EJA. Então, tem muito aluno matriculado. Mas a permanência não é grande. A evasão é grande, né? Porque os estímulos que são feitos hoje no ensino regular não atendem a necessidade daquele que já, por muitos anos, já está fora do banco escolar. Então, o que nós fazíamos? A gente trabalhava a motivação. Então, assim, se era difícil fazer esse movimento de pinça, né? De escrever para uma pessoa mais idosa, né? Que tem as articulações mais tensas. Então, a gente trabalhava só no teclado. Olha que diferença, né? Fazer esse movimento e fazer esse movimento. Hum. É, existe muito aquela questão da estima baixa, né? Da vergonha de não saber ler. Então, eles diziam que não enxergavam, né? Por isso que eles pediam para a pessoa ler, né? Ah, ler para mim o ônibus, porque eu não estou enxergando. Ah, não. Eu não sabia ler. E o que a gente mostrava para eles, assim, é... Eles não queriam nem começar a escrever, porque achavam que era feio. Então, a estima era baixa. E tudo que eles faziam, eles achavam que era feio. Então, qual que era a metodologia? Eles não recebiam nada pronto. Nenhum caderno, nenhuma mochila, nada. Eles faziam a aula no computador. E, ao final, imprimiam o resultado do trabalho dele. Então, era limpo, era clean, era tudo reto. Ele achava aquilo bonito. Foi ele que fez, aí, com o nome dele. Então, ele chegava em casa, amassava com o neto, com o filho, né? Para quem fosse. Aí, ele trazia o caderno. Aí, ele pedia que ele queria ter, escrever. Então, daí, não era algo, assim, sem contexto, sem significado. Ele fazia porque ele queria, né? Ele já tinha subido o degrau da estima, né? Ele já estava o mais confiante. Ele era capaz de escrever. Então, aquela barreira do feio não existia mais, né? Existia, assim, o legível. E, daí, outras coisas também, de... As pessoas mais idosas que viam o computador lá na casa e nem sabiam o que servia, né? Tinha uma senhora de 82 anos. Ela dizia assim, então, eu tive que vir na igreja, depois do terço. Aí, tinha lá na igreja São Grato. Foi o... Como é o nome? Ele era o diretor administrativo, né? Porque eu não sei mesmo. Não vou lembrar o nome dele. Então, ele que fez a doação e organizou o laboratório na paróquia São Grato, que é perto da casa dele. E ali que estava essa senhora. E ela dizia assim, então, eu tive que vir na igreja para conhecer o que era essa máquina que tinha na minha casa. Mas não tem ninguém que teve a paciência de me dizer o que era. E agora estou eu aqui na internet, né? Mandando e-mail para o meu netinho, né? E ele assustado. Como é que ele recebeu isso? Se não foi ele que me ensinou, né? A senhora falando, né? O depoimento dela. E... Aí, a partir desse trabalho que a Confeu fez, o legal é que, como foi uma empresa de energia, né? Não foi uma faculdade, não foi uma escola que criou isso. O retorno da sociedade foi muito grande. Tanto que em dois anos, a Copel ganhou sete prêmios, né? Por conta desse projeto. Em termos de reconhecimento, inclusive da Secretaria de Educação, um deles, né? Reconhecimento pelo trabalho feito. Ele é tão fantástico que causou talvez um pouco de rejeição pelos que o sucederam, né? Mas a refazer o programa seria fácil? Então, foi feito. Existe, hoje, se você entrar no site da Secretaria de Educação, tem lá a luz das letras, tem como fazer... Ah, que bacana! Quer dizer, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná... Sim, eles fizeram um trabalho. O Juscelino de Castro, que ele ainda está na Copel, né? Ele era da minha equipe. Tanto que, assim, na época, todos os professores das usinas seriam ou iriam para o Estado, né? Porque as escolas da Copel foram estadualizadas, quinta é o ensino médio, e primeira parte foram municipalizadas. Então, como eu já estava em Curitiba, Foi bem na época, até o Lindolfo disse assim para mim, Então, senhora, você viu a lista dos professores que poderão ser demitidos, né? Eu falei, sim. Ele falou, então, você sabe que o projeto vai dar certo, né? Eu falei, por quê? Ele falou, então, se der certo, todos os professores poderão trabalhar nesse projeto e não serão demitidos. Peraí que legal, né? Olha a responsabilidade que ele colocou nas minhas costas. Mas aí deu certo. Tanto que, na diretoria de marketing, é DMK barra LL. Existia uma divisão só das pessoas que estavam enquadradas no luz das letras, né? Então, todos os professores das usinas ou na própria usina ou foram para a distribuição ou vieram para Curitiba para fazer parte desse projeto. Mas no governo, Beto Richa, esse programa está sendo recolocado? Não, não começou ainda, né? Não, ele está lá. Ele teria algum custo para ser implementado? Alguém é dona autoral? Não, o nome luz das letras, na época, foi registrado pelo Zimmer. Não sei se por ele pessoa física ou pela Coppel. O nome. O nome. Né? Mas daí é minha dissertação, é minha dissertação. Nunca registrei. E você está à disposição para, se for necessário, refazer esse programa, né? Sim, sim, sim. Então, o Juscelino foi o único que sobrou, né? No projeto, porque os outros foram para outras áreas depois que eu saí da Coppel. Eu estava na Coppel, depois eu acendei a educação. E daí, quando o Zimmer saiu, todo mundo que estava ligado a ele saiu, e eu saí também. Aí, e houve uma questão política também, assim, bem séria, bem feia. E, assim, o projeto não é para ganhar dinheiro, né? O projeto é para, é... para ser aplicado socialmente. É um projeto de responsabilidade social. E aí, até em algumas reportagens que eu fui chamada representando a Secretaria de Educação, eu falava isso. e daí teve pessoas muito, vamos dizer, influentes na época que não gostaram da ideia. Então, por esse motivo, eu fui desligada da Coppel e o projeto ficou na geladeira. Aí, ficou um tempão, um tempão, um tempão. Oito anos de governo Requião, aí fizeram lá. Igual o Darcy Ribeiro disse, né? Com relação à LDB, né? A montanha deu parto à luz, né? A alma formiga. E a UTF-PR não pode fazer isso? Pode, pode. Porque, assim, eu já tive, já passei para... É a ALL. É a ideia de... Não precisa ser a luz das letras. O nome é o de menos, né? Mas a ideia, a ideia você pode fazer utilizando na ALL e utilizar o vagão. Era o caminho das letras, né? Então, assim, cada central de distribuição... É, tem caminho, ficada... O que for, isso é de menos. O que quiser, né? Isso. A ideia, na época, quando a Suzy começou a trabalhar, até antes de mim, que era a Fundação Arayara, eu acho que ela conseguiu fazer alguma coisa. mas houve um trabalho também contra a questão de dinheiro de novo, né? Porque aí ia ser direcionado o dinheiro para a Fundação, e não mais para onde ele estava indo na época. Então, era para ter, assim, junto com o comboio cultural, era para ter o comboio de alfabetização, né? De escolarização. Porque aqui na... que dá... Não sei. Sei que existe aí uma entidade que dá esse braço, vamos dizer assim... Social. Social e privado, né? Sim, sim. Então, porque a Coppel, ela investiu na construção do software. Só que em um ano de investimento, ela teve retorno de mídia que pagou o triplo. Sim, não há dúvida. Só de retorno de mídia. Ela nunca pagou um centavo para a mídia. E a gente fez um levantamento do nome de prêmios de jornal, de TV, de reportagem, que saiu o nome da Coppel. Pagou três vezes o projeto, né? Então, hoje, o que teria que ter? Uma atualização tecnológica, né? Para ver, eu não sei como está hoje. Deve ser, na época que eu fiz em CD1, hoje pode ser feito em web, né? Hoje você consegue internet via rádio, via 3G. Então, dá para fazer parceria com agora a... Aqui tem um programa Comunidade Escola, em Curitiba, que é fantástico. O Luciano Martins, se não me engano, eu sempre troco o nome dele, eu peço até perdão para ele, né? Mas a atual secretária de Educação do município de Curitiba, que é a professora doutora Liliane Sabag, ela é apaixonada pelo programa Comunidade Escola. Até esse filme eu vou botar no blog do Comunidade Escola, porque eu entendo que é de implantação rápida e que você vai... Nas escolas, existem laboratórios de informática. Sim, sim. A gente tem dezenas de computadores ali. E no final de semana, quando a comunidade abre para o povo local, os pais das crianças que eventualmente tenham necessidade de um treinamento como vocês deram na Coppel, poderão usar o laboratório no programa equivalente, ajustado, atualizado, luz das letras. Claro! Não precisa ser... E você pode dar um apoio, né? Claro! Claro que posso, sem dúvida. E como é que o pessoal entra em contato com você? Pelo e-mail... Pelo e-mail? É coordenação de ensino arroba de e-mail. Fala bem devagar. O ordenação de ensino arroba gmail.com Ou pelo telefone 91662888. Aí tem Facebook, como você me encontrou. Oi? Tem o Facebook, como você me encontrou. E o nome é? Simone Flauzino. Completo. Completo. Flauzino com Z. Isso. Mas se digitar o meu nome, Simone Flauzino, no Google, vai aparecer referências ao Luz das Letras, né? Onde a gente... O que a gente escreveu, o que a gente fez, artigos que eu publiquei. Eu tive um capítulo de um livro que foi publicado é... Ciência e Inclusão pela USP. Eu fui até a USP, participei de uma mesa redonda, junto com o pessoal da IBM, e um dos capítulos é meu, que eu fiz a partir do... E o nome da sua dissertação, qual foi? Então, é... Luz das Letras e uma proposta de alfabetização solidária. Parabéns, Simone. Algo é isso. Algo parecido com isso. E está no portal do... Está no portal de dissertações, de mestrado, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu orientador foi... Onde eu fiz mestrado também. Ah, meu? A minha foi a sexta... Dissertação, em 1974. Minha foi em 2001, que eu defendi. E o seu pai, firme? Pai firme. Dá um abraço nele, é uma pessoa querida. Sim. E deve ser muito competente, que tem uma filha maravilhosa. Ah, obrigada. Obrigado, Simone. Um abraço. Muito obrigado, AC. Obrigado, Coleman. Obrigado, ao nosso canal. Obrigado, AC. Obrigado.